oi Marco Jackson, Marco Jordão, Marco Jordão da ABC, pode comprar, produto é boa, pode comprar mano E ai Jo, lembra que o amigo meu que eu falei para você, Papux? Hoje eu vou apresentar você para ele, entendeu? Um tipo muito legal, eu acho que você vai gostar dele Que bom! Oh, e ai amigo, aqui Lajeão Vamos a café para levar Vamos lá, que é meu pique garçom Ah, não é lá no Bozei, mano? O que, o que? Olá senhora, tudo bem? Eu tenho um bom produto para sua pele aqui, bom produto, é boa para sua pele, olha só Vamos, não é isso que eu vim falar para você, pai? Entendeu? Não, não é isso, pode ser com pele, vai ficar mexendo Não é para você, não é para você, não é para você, não é para você Deixa eu me apresentar, Joa Um amigo que eu tenho aqui, é realmente bom, ele trabalha no transporte, ele não vai comprar Ela não vai comprar? Ele não vai comprar, ele vai comprar um mundo que fala anglais e francês, eu não vou falar Eu vou falar, eu vou dizer essa chanson, não é? De graça, eu vou falar Bom dia Enchanté de faire votre reconnaissance Oh, você fala muito bem, francês Você é brasileira mesmo? Sim Não acredito, fala muito bem, francês Sim, eu sou brasileira, pai Você não trabalhou dele mesmo, vai levar Ele mesmo que fica fora de trabalho lá, vai levar Você é ele mesmo? Sim, ele mesmo que fica fora de trabalho Mãe, gente já se moveu E você tem experiência na área? Tem, tem sim, tem experiência, sim A empresa que eu trabalho está precisando de uma pessoa assim, exatamente com o seu perfil Sério? Sério? Oh meu Deus de céu Mas você está legal aqui no país Estou legal, legal sim Eu sou legal Eu vou te dar um cartão e você vai amanhã às 9 Muito bem Obrigado, obrigado Oh meu Deus de céu, eu estava procurando, fez tempo eu estava procurando um serviço Olha, o endereço está aí, eu te espero amanhã às 9 Tá bom, obrigado, muito bem Muito bem, moça, obrigado, tá bom? Um beijo Tá, merci Tchau, Jean Tchau, Jean Tchau, Jean, vai com Deus Tchau, Jean, vai com Deus Tchau, Jean, vai com Deus Tchau, Jean Tchau, Jean Alça foi a família nunca, tchau Tchau, Jean Tradi tem aqui André Tchau, Rap Passa ela Tchau, pessoal Tchau, Zac É uma chance que eu falei isso! Você não sabe se fazer isso. Você não sabe se fazer isso. Porque você não sabe se fazer isso. Sim. Você não sabe se fazer isso. Eu não sei se fazer isso. Eu não sei se fazer isso. Entende? E sempre que eu estou mais longe. Você entende? Você está mais longe. Eu estou com a vaga abandonada. Quando todos nós estamos perdidos, quando todos nós estamos perdidos, como um dos ensino mesmo que nós vamos lá e a todos nós. E aí. Eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui. Entendido? Tranquilo. Eu acho que nós vamos morrer depois. Comprie, porque nós vamos nos alunos e nos alunos. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, enfim. Você vai fazer uma coisa com os brasileiros. Eu pensei que... Pode entrar? Com licença. Júlia, esse aqui é o Papux, o rapaz que eu lhe falei. Como vai Papux? Tudo bem. Prazer. Prazer é tudo meu. Com licença. Quem sabe? Vou falar, conversar e conversar, discutirmos Alabama. Há uma resposta. Os primeiros falam. Se você me faz experiência já, eu vou responder. Eu vou fazer a experiência. Eu não vou fazer nada. É isso aí que eu vou dizer. Experiência que eu já fiz, o que é que eu vou fazer? É isso aí. É a vida. É a vida. Parabéns, você está contratado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado para você, tá? Agora eu vou chamar o evento. Vamos, vamos lá. Olá, Sr. Robert. Eu vou te dizer o propósito, ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Sim. Tchau, tchau. Eu vou te ver na tarde. Sim. Aí, achei que para mim... Muito legal. Eu também estou gostando de você trabalhar aqui, né? Muito obrigado. Sim, você vai. Ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.